Tá, então a live de hoje vai ser a do Não Dá Mais, beleza? Na verdade, eu acho que eu vou mudar isso aqui, vou botar outra coisa aqui, porque a temática de hoje é Hayashi, né? Aí, ó, isso aqui tá boa, hein? A regra é só uma... Peraí, peraí. A regra é só uma, o Hayashi Não Dá Mais vai ficar por um ponto a live inteira, começando agora. Vai ficar sem a live inteira, galera, muito foda. Aí, será que essa live vai ser maneira, mano? Então, agora falta o Hayashi. Não Dá Mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Mas o Hayashi quer comer, homem, é minha. Não Dá Mais, 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 não dá mais. Sim. Massa, como funciona o Prestige na alavanca, peraí. Não Dá Mais. Mano, Prestige na alavanca é por atividade. Não Dá Mais. Atividade no canal, no servidor, em qualquer lugar. Não Dá Mais. Vou ter que ficar falando de intervalo mesmo, é foda, mano. Não Dá Mais. Tá vendo na TV, mano? Seria uma pena, né, velho? Você tem que ir numa loja e botar a minha live lá, tocar. Não Dá Mais, tem que comer, comer. Não Dá Mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Humor moderno, humor contemporâneo, isso. Não Dá Mais, 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 não dá mais. É, mano, seja bem-vindo aí, Will, beleza, não dá mais? Curtiu na live aí, mano? Não Dá Mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Achou a minha live grande aí, mano? Como é que é, mano? Não Dá Mais, não dá mais, não dá mais. Eu acho que vai ficar até amanhã, velho. Isso aí, ó. Quem teve essa ideia é ungido, mano. Não Dá Mais. É, o cérebro tá derretendo, assim, tem lá no cérebro. Ah, chegou assim, ele olhou aí, li. Não Dá Mais. Ah, a gente tá fazendo a prova do Enem aí. Não Dá Mais. Tava assim no banheiro, olhei pra baixo, assim, abaixar a calça aí Mano, tinha que fazer um vídeo assim, do nada cê tá na rua, assim, do nada cê berra, assim Não dá mais 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 Eu achei que o PK Punch tava aqui, mano Não dá mais Não dá mais Não dá mais Eu achei que o PK Punch tava aqui, mano Mas por que que não quer dar PK Punch, mano? Não dá mais Aí ele ó, aqui ó, fica vendo ó Não, peraí, peraí, deixa eu tentar de novo aqui, sério não Não dá mais Não, mano, na próxima vez vai ter que dar, mano Não, agora vai ter que dar pra fazer ele, não é possível Não dá mais Não dá mais Não dá mais Faca no cu, porra, assim, mano Não dá mais É isso que eu tô tentando pegar a menina, aí ela vê meu canal Não dá mais Será que eu vou ser banido do som de alert, mano? Não dá mais É isso que eu tô tentando pegar a menina, aí ela vê meu canal Não dá mais Não dá mais Ai, que enchei Eu sei que não dá mais Faca no cu, porra, assim, vai me ver, só Não dá mais Ai, que Não dá mais Ai, que enchei Nossa, mano, eu tô começando a ficar a dor de cabeça Não dá mais Ai, que parte Não dá mais Tá, 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 tá Não dá mais Ai, que enchei Eu sei que não dá mais O que é isso? Fui muito bem. Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau! É, mano, por isso que eu não tenho namorada. Só deu chuva. Acordei sete da manhã, cheguei onze e... Hahahaha! Eu fiquei a fome com a fome da cabeça, e a fome de cara pra ficar na porcaria do P.E.K.A.F. A fome de cara pra ficar na porcaria do P.E.K.A.F. Só pra pegar o Focus em Stone. Pelo amor de Deus! Qual que o problema de não ficar com o Focus em Back? Não! 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 NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Não, não dá mais Não, 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 não 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 Mano, eu fiquei duas horas ouvindo o Hayash Não dá mais Aí galera, vou encerrar a live aqui, mano Vou fazer vídeo no canal, valeu NÃO TÁ MAIS AI NÃO TÁ MAIS EU SEM QUE NÃO TÁ MAIS